Oh, você diz que não, mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Oh, para que se faz de conta, porque quando me vê apronta Eu sei que você gosta muito, gosta muito, por isso sempre me encontra Eu peço sua permissão, pra rasgar toda essa roupa Você confirma, logo de prima, já vem por cima então Acende o chão, acende o chão, acende o chão, acende o chão Na noite nada mais deu viver, só aceito porque é com você Ela é fora da lei, eu também, por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra me ver, você diz que não Mas na hora da emoção, pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Você diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Tanto pausa com esse pai de conta Porque quando me vê a pronta Eu sei que você gosta muito, gosta muito Por isso sempre me conta Eu peço sua permissão, pra rasgar toda essa roupa Você confirma, logo de prima, já vem por cima então Acende o chão, acende o chão, acende o chão, acende o chão, acende o chão Amanhã pra me ver, você diz que não Mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É pouca pausa e sensação É pouca pausa e sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Me gusta quando se derrubou Me gusta quando se derrubou Nemo na tua pausa e sensação Eu sou eu te expressa, não, por isso não tá Mas é zou durar um futeio Você sempre faz o ano A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL